Bom, nós voltamos com o Todo Seu para aquele momento de admirar um pouquinho mais nosso querido Caçulinha. Esse músico único que tem tantas histórias boas para dividir com a gente. Hoje, Caçula, você vai falar sobre um compositor impecável, na minha visão, impecabilíssimo da música brasileira, que teve, inclusive, a sua primeira composição gravada por nada mais, nada menos do que Calbi. É verdade. José Augusto. José Augusto. E o irmão do Marcos Vale, Paulo... Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Vale. Vale. Grande aviador. É, eu sei. E você sabe que no Faustão, nós estávamos lá e o José Augusto ia fazer um número no programa do Faustão, nós estávamos no camarim, passou com a banda, com a guitarra, ali atrás. E daí eu falei para ele, você compõe de tudo? Ele falou, ah, eu faço vários gêneros, Caçula, faço sertanejo também. Eu falei, faz sertanejo e procura as pessoas certas. Ele falou, eu já tenho uma ideia aí, eu vou fazer uma para dar para uma dupla, uma dupla. E aí eu falei, isso aí é ótimo para você. Que dupla era? Aí ele falou, daqui a pouco, Chitãozinho e Chororó. Uau! Uma das maiores duplas. Sem dúvida. Eles, Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, estavam no auge, todas essas duplas. Aí ele fez o Evidências. Nossa! É verdade. Que coisa mais linda. É bonito, é bonito. A letra, e é uma das músicas, Rony, mais cantadas no karaokê. Não sabia disso. No mundo, no Brasil, e no mundo todo, tem karaokê, onde tem a música Evidências, brasileirada, cai matando. Esse é o grande caos de hoje. Esse é o grande caos. E eu vou fazer um... Então toca um trechinho dela aí. E eu vou fazer um trechinho dela. 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 Música Bonito o que você fez Zé Augusto tem que ouvir isso assim Ah meu amigo O que você mudou Isso ficou quase uma coisa erudita Espetacular Mesclei um pouquinho de erudito Você é insuportável Você é meu amigo Não vale E ao som do caçulinha aqui tocando Zé Augusto que é o autor do Mega It Que voltou com tudo Com evidências Que chorou na voz do Chitãozinho É que a gente encerra o programa de hoje Amanhã tem mais programa Tem uma edição deliciosa Como a de hoje Que está chegando ao fim Beijo Até amanhã às 10h40 Música 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 Música